Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar Mas a hora foi passando e a barriga começou roncar Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer Então apareceu o menininho e repartiu o seu lanchinho Cinco poesinhos e dois peixinhos, foi o que o menino entregou Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou Cinco poesinhos e dois peixinhos, foi o que o menino entregou Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou E ainda sobrou Olá gente, tudo bom? Quanto tempo, olha eu aqui de novo Com saudade de vocês, esperando vocês na aula Quando é que eu vou encontrar com vocês na aula? Espero que vocês estejam bem Quero saber quem é que adivinha onde eu tô Onde eu tô não, onde é o meu cenário aqui atrás Onde é? Hum, já dei um spoiler Aqui uma maçã Aqui, ó, ó, ó Um cabelo Hum, uma mulher E aqui um homem Isso aqui tá parecendo um lugar tão bonito Onde será que a gente tá? Hum, onde a gente tá? No Jardim do Éden Olha lá, olha lá, cadê? Nosso, nosso Adão e Eva Essa história, gente É uma das primeiras histórias da Bíblia E é uma história Que é importante da gente saber, né? Como tudo começou Uma das primeiras histórias da Do nosso grande livro Bíblia E fala em Bíblia, eu quero saber, ó Ó, 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 quem trouxe? Quem está com a Bíblia aí aberta? Ih, ó, tá aparecendo direito Nossa história está em Gênesis Gênesis Logo no início Gênesis 3 Ok? Vamos pegar lá A Bíblia Pra ver onde tá a nossa história Nossa história está em Gênesis 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 Logo no início Gênesis 3 Ok? Vamos pegar lá A Bíblia Pra ver onde tá a nossa história E acompanhar Depois, se vocês puderem Leiam também Com seu pai, sua mãe Alguém da família, seu irmão Leiam também Pra quem souber ler, né E pra quem não souber Pede pro papai, pra mamãe Leia a historinha toda Na Bíblia Mas, enfim Nós vamos falar de Adão e Eva E o que que aconteceu Com Adão e Eva? É Eles comeram Uma maçã E o que que era essa maçã? Um fruto Proibido Mas, antes disso O que que aconteceu com eles? Eles moravam onde? Eles viviam No paraíso Deus Em primeiro lugar, né É Primeira vez fez Adão E logo em seguida Fez Adão Conforme A sua semelhança E fez A Eva E aí O que que aconteceu? Os dois no jardim do Éden Vivendo no paraíso Um lugar especial Onde Deus tinha criado Construído Pra eles E aí Desde quando Adão e Eva Começaram A viver no paraíso Deus Assim que colocou eles no paraíso Deu o seguinte recado Falou Olha Adão Eva Vocês podem fazer o que vocês quiserem Eu Construí Eu fiz isso tudo aqui Pra vocês Eu criei esse paraíso pra vocês viverem Porém A única coisa que vocês não podem fazer É isso aqui Existe a árvore da vida Né Ali no No jardim do Éden No paraíso Então Deus virou e falou A única coisa que vocês não podem fazer É comer Do fruto Da árvore da vida E aí Eles ficaram Ai mas por que Por que Deus Eu não quero que vocês comam do fruto Pois se vocês comerem do fruto Algo muito ruim Vai acontecer E Adão e Eva Obedeceram Falaram Claro Nós não vamos comer Não vamos fazer nada E aí Eis o que acontece Um belo dia E aí gente O que que aconteceu Adão Enquanto ele estava andando Pelo jardim do Éden Chegou Uma cobra Para falar com quem Com Eva Olha lá E aí chegou a cobra No ouvido de Eva Ali Bem sorrateira Perto dela E aí falou assim Vem cá Você já provou esse fruto Dessa árvore É maravilhoso Aí ela Não Eu nunca provei desse fruto Até porque Deus Mandou Que nem eu Nem Adão A gente comesse desse fruto Ele não quer Que a gente coma E aí Virou a cobra Para Eva E falou assim Deus não quer Que vocês comam Desse fruto E Eva Sim Ele pediu Para que a gente Não comesse E aí A cobra Já virou No ouvido dela E falou assim Mas você já provou Esse fruto É maravilhoso Eu tenho certeza Porque Deus Não deixou vocês Comerem esse fruto Porque este fruto Assim que vocês Comerem Vocês vão ficar Tão poderosos E terem Todo o conhecimento Do mundo Como Deus tem E Deus não quer Deus não quer Olha lá A cobra Convencendo Eva E Deus não quer Que vocês sejam Que nem ele Ele não quer Ele que tem que saber Tudo Ser o mais poderoso Vocês não Além disso A fruta É maravilhosa De ter essa oportunidade De saber Tudo E aí A Eva olhou Para ele Olhou para a cobra E ficou pensando E no final das contas Foi conversar Com Adão E lá foi Eva Na gente Com a pulga Atrás da orelha Que a cobra Botou Encheu a cabeça Da Eva De caraminhola A Eva ficou No mínimo Curiosa E falou Gente Mas eu quero Comer desse fruto Estranho Porque será que Deus não quer Que eu coma Desse fruto É porque ele Não quer Que eu seja Que nem ele É porque ele Quer que eu não Saiba das coisas E aí Ela foi Conversar Com o seu Parceiro Com o seu Companheiro Adão E aí Eva Convenceu Adão De que Eles deveriam Comer do fruto Então Eva Comeu E depois Adão Comeu do fruto E De fato O fruto Era muito bonito Chamava atenção Parecia muito Apetitoso E Existia essa questão De que Deus Tinha proibido Eles comerem Mas isso Fez com que Eles ficassem Curiosos Para saber Por que Eles não deveriam Comer E a cobra No ouvido De Eva Então Eles acabaram Comendo Do fruto Da árvore Da vida Pois é Meus amores Eles comeram Do fruto Da árvore Da vida E Deus Ficou feliz Com eles Não ficou Não Porque eles Desobedeceram A Deus E por conta Disso Deus Deu castigo A eles Na realidade Adão e Eva Por ter Desobedecido A Deus Ter comido Da árvore Do fruto Da vida Esse foi O primeiro Pecado Cometido No mundo Então Por terem Pecado Por terem Desobedecido A Deus Deus virou Para Adão e Eva E expulsou Eles Do paraíso Do paraíso Que ele Com tanto carinho Tinha construído Para Adão E Eva Morarem E terem Filhos E serem Felizes Mas eles Desobedeceram A Deus A única regra Que Deus Tinha pedido Para eles Eles De fato Desobedeceram Não fizeram A vontade De Deus E não Confiaram E olha aqui Adão e Eva Saindo E sendo expulsos Do paraíso Triste Né gente Triste Eles sendo expulsos Do paraíso E reconheceram Que o que eles fizeram Foi errado Mas de fato Eles desobedeceram A Deus E não confiaram Que esse era o melhor O que Deus Tinha pedido Para eles fazerem Era melhor Para eles Não confiaram De que a vontade De Deus Para a vida deles Assim como a nossa vida É boa É perfeita E agradável Deus Sabe de toda E agradável Deus Sabe de todas As coisas Ele sabe Que é melhor Para a nossa vida Então Se ele tinha falado Para Adão e Eva De que eles não deveriam Comer do fruto da vida Eles deveriam ter Confiado Não deveriam ter Acreditado na cobra E como o castigo Não só Adão e Eva Saíram Foram expulsos Do paraíso Como a cobra Passou a rastejar Deus falou Agora você Vai começar a rastejar Por isso que as cobras Arrastejam E é isso Meus amores Vamos orar Pai querido Pai amado Obrigada Senhor Por esse dia Pela vida De cada mundo Dessa turma Nós pedimos Que o Senhor Abençoe essa semana Que está por iniciar Abençoe a aula dele Senhor E que nós pedimos Senhor Darmos força Que nós possamos Sempre ouvir a tua voz E te obedecer Porque sabemos O Senhor sabe O que é melhor Para a nossa vida Nós não desobedecemos O que vem de ti Não vamos desobedecer Nossos pais Porque sabemos Que tudo É para o nosso melhor E o Senhor Se entristece Quando nós Não fazemos A sua vontade É isso Que eu te pedimos Senhor No nome de Jesus Amém Boa semana Meus amores Até a próxima Tchau